Trey and the Beast Périto meu representa a favela Ganhei do padrinho a 380 Pra mim desfilar com ela Exibir paz bebê Nos acessos nós comanda Elas querem conhecer E passo na avenida o bonde dela Sobe na linda querendo abrazar Papo de Agostinho no ouvido dela Tu tá na favela Flamorosa, gosta de traficante Poderosa, também já conhece a maldade Flamorosa, gosta de traficante Poderosa, também já conhece a maldade Eu tava lá em casa Quando ela quis lhe dar pra mim Tô modelo ultrado Claro, rico e menorzinho A vida é casada Tem muito dinheiro pra se distrair Apeno a nada Com todas bandida que tem por aqui Me negou nas antigas Mas me viu no topo e quis me dar de novo Como a melhor amiga Fazendo de graça e jogando o jogo Me procura e sobe Quer ficar toda chateada Junto com meu bonde Nós cheguei para as baladas Porque levanta a plaquinha que os menores cheguem em passar Com todas do job que vai dar pra mim de graça Ah, 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 ah Mas pelo sobrenome Tive em cima da Ducati Camisa de time com o Guguzon Quando nois passa Só bate do chucro na pista Fica a sereca pisca A sereca pisca Quando nois passa não vale Tipo formação de quadrilha A sereca pisca A sereca pisca Flamurosa gosta de traficante Poderosa também já conhece a maldade Flamurosa gosta de traficante Poderosa também já conhece a maldade